E com a Isabela é tudo ou nada? Então como é que é? É brinque, é brinque, é brinque, é brinque Mas ontem é hora, é hora, é hora, é hora É brinque, é brinque Isabela, Isabela, Isabela Agora todos com a Xuxa, gente E hoje você era uma festa Obrigada na minha vida pra você É o seu ano impensado Tão com os meus beijos, amigos, receberem E plenem felicidades Abra do coração, que a sua vida seja santa e louca e emoção Pode, 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 é hora, é hora de sentar Agora todos juntos, vamos lá Eu quero ouvir vocês, parabéns Eu quero ouvir vocês, parabéns Eu quero ouvir vocês, parabéns Te mando parabéns Parabéns, parabéns Tão de novo a gente, que a gente vai se vir Eu quero ouvir meu, tá bom É brinque, é brinque, é brinque, é brinque É hora, é hora, é hora, é hora Capricha, a hora, tim, bum Isabela, Isabela, Isabela É hora, é hora, é hora